Uma matéria de interesse público. Fomos até o bairro de Vila Pompeia, na zona oeste da capital paulista, para acompanhar como moradores e comerciantes lidam com os problemas de alagamentos na região. Veja a matéria de Alessandra Petralha. Quando o tempo fecha e elas começam a se juntar no céu, o medo aumenta. Quando a cidade da Garoa é tomada por fortes pancadas de chuva, os alagamentos aparecem e transformam vias em grandes rios. Começou mais um ano e com ele há chuvas de verão. Em alguns locais da capital paulista, essas chuvas são sinônimos de preocupação para os moradores que temem perder tudo nos constantes alagamentos da época. Muitas vezes já aconteceu de a gente chegar de viagem e a casa está inundada ou está suja por conta da água entrar. E aí é limpar, perder os móveis, perder livros e coisas do gênero. Todo ano é a mesma landainha, né? É sempre a mesma coisa. Enche, fica largado tudo, os clientes não têm condições de ir embora, quem tem que ir para vir não vem por causa da enchente. Atrapalha muito a gente. No bairro da Vila Pompeia, zona oeste de São Paulo, placas como estas foram instaladas para alertar pedestres e também motoristas sobre os riscos de alagamento na região. Para tentar evitar prejuízos, moradores e também comerciantes adicionaram comportas nas faixadas, com o objetivo de impedir o avanço da água. No entanto, os problemas na Vila Pompeia não são recentes e o bairro geralmente é castigado pelas chuvas, principalmente nas ruas Venançoares, Palestra Itália e nas avenidas Pompeia e Francisco Matarazzo. O motivo para estes alagamentos está relacionado à proximidade do bairro ao rio Tietê, agravados pela impermeabilização do solo. Você já vivenciou alguma situação aqui de alagamento? Já, várias vezes já. Todo ano a mesma história aqui, né? Enche, a água vem até o joelho aqui mais ou menos. A gente vê vários carros até serem levados pela correnteza. A gente fecha aqui para não ter nenhum problema. O portão, como uma compota, é um tipo de estratégia, né? É um expediente que a gente usa para isso. Mas a inundação é complicada, porque a água pode entrar pelo fundo. Eu não fechei o fundo da minha casa, então se fica muito tempo, a água entra pela cozinha. Os móveis, o seu enche de lama, enche de barro, tudo, né? Você acaba de comprar, é um por ano. Atualmente, estão em andamento as obras de ampliação da capacidade de vazão dos córregos Água Preta e Sumaré, que cortam o bairro. As novas galerias estão sendo construídas com base nas chuvas dos últimos 100 anos e prometem resolver o problema das cheias. De acordo com a SP Obras, desde o dia 23 de dezembro, a galeria do córrego Água Preta está em funcionamento, evitando enchentos em locais próximos à Avenida Pompeia. No entanto, a do córrego Sumaré só tem previsão de entrega para setembro deste ano.